Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, minha pova, Shiro e Mecha aqui, e vamos dar gameplay do Mecha novo que lançou hoje, quase agora, deve ter uma hora, e também vamos ver a nota de atualização logo em seguida, beleza? Eu vou dar aqui minha opinião sobre a gameplay desse Mecha, eu achei interessante, meio confusa, e sei lá, eu tô muito animado pra esse Mecha, mas sei lá, tô com várias ressalvas aí também sobre ele, tranquilo? Então vamos ver a gameplay, depois vamos pras notas de atualizações, teve alguns Mechs que sofreram buffs, outros nerfs, que eu acho que a galera vai ficar meia em choque, talvez. Então bora lá, só aumentar aqui o som pra vocês ouvirem bem. Então bora, dá aqui o play. Deixar aí rolando, depois eu falo. Deixar aí rolando, depois eu falo. Então vamos voltar aqui, e cara, aqui já deu pra ver várias mecânicas aqui desse Mecha, algumas coisas que a gente ficou na dúvida, e aqui a gente já mata já um pouco dessa charada, tá ligado? Porque tipo assim, o Mecha ele vai soltar assim, escudo dele, ele vai dar escudo, mas o escudo dele vai ser mais ou menos daquela forma que a gente viu, tá ligado? Ele vai arremessar um escudo e vai fazer uma área, vai fazer tipo uma esfera, tá ligado? Essa redoma aqui, de shield. E pelo que tá escrito na descrição, e também pelo que dá pra ver aqui no trailer, tá ligado? É que essa redoma que ele cria, todo mundo que tá do lado de fora, não consegue dar dano em quem tá dentro, tá ligado? O Raven aqui deu o tiro e bateu no escudo, tá ligado? Agora resta saber se vai ser parecido com o do Akash, que é tipo assim, vai ser um escudo sem barra de vida, ou se vai ser uma barreira, né? Com barra de vida, tá ligado? Isso aqui eu achei muito interessante, que essa esfera dele aqui dá pra criar várias jogadas. Outra coisa que também dá pra ver melhor é esse dash que ele dá, tá ligado? Ele vem de longe e já vem nervoso. Ele tem um move speed bem bacana, acredito que seja mais rápido até que do range, no modo carrinho, tá ligado? E quando ele chega perto do alvo ele dá um estocadão, que eu acredito que seja ou a arma primária dele, né? Que a arma primária dele tem um efeito de dar estocada, ou se é uma espécie de reativação do dash. Esse aqui real, acho que não dá muito pra saber, vendo a descrição dele, tá ligado? Eu acho que seja mais da arma primária mesmo, essa estocada que ele dá. Ele vai vir, vai carregar ali e vai dar a estocada. A outra parada que eu acho que seja uma segunda ativa do dash dele, da secundária dele, é esse dashzinho aqui que ele dá, tá ligado? Esse pulinho aqui que ele dá. É parecido com o do caramelo e do flamenco, parecido entre aspas, tá ligado? Ele não parece que vai muito pra cima, ele parece que vai muito pra frente, sabe? E o pulo desse mecha aqui é meio bananada. Não pulo alto. E muito provavelmente esse dash que ele dá, esse avanço, né, esse pulo que ele dá, ele não vai conseguir dar no alto, tipo assim, pular e dar esse dash, eu acredito que não. Acredito que não, mas vamos ver. Se for, vai ter uma certa facilidade em chegar a alguns lugares altos, mas se só conseguir fazer isso no baixo, eu acho que ele vai ter dificuldade sim de chegar em terreno alto. Mas no geral ele parece que vai ser um mecha que vai ter muita mobilidade. Só não parece que vai chegar em terreno alto. Pelo menos esse pulinho aqui dele não parece que vai ajudar muito. Não parece. Vai ajudar, mas não muito, tá ligado? Mas uma coisa aqui que eu achei interessante é meio que o combo desse mecha aqui. Que arma primária dele, pelo que a gente vê aqui no trailer, não é algo que vai funcionar bem a longa distância. Coisa que eu tava até já prevendo, pelo todo kit desse mecha, sabe? Parece que vai ser um dano bem meilico. O tiro acho que vai se dispersar muito. Na real nem parece que é tiro. Parece que é um raio laser que solta e gruda no inimigo. Olha só. Não parece nem ser exatamente um tiro. Parece ser tipo um choque que sai da ponta da lança. Tá ligado? Olha só. Parece que são vários choquezinhos que saem. De qualquer forma, não parece que vai ser efetivo a longa distância. Parece que vai ser efetivo mais a curta distância, né? E até a média distância parece que ele vai ter dificuldade. Parece que vai ser um mecha realmente feito pra você dar engage. E bem lutador mesmo, tá ligado? E ir pra cima com tudo. E ele tem várias mecânicas que vão auxiliar nisso. Seja o dashzão que ele vai dar, né? Trotar em cima do inimigo. Ou o dash avanço que ele vai dar com a estocada. Ele vai ter várias mecânicas pra conseguir o gap close. Mas parece que vai ser um mecha que vai sofrer bastante, assim. Pela mecânica dele aqui, né? Vai sofrer bastante. Com inimigos a média longa distância. A curta distância ele parece que vai ser muito bom. E o que eu tava falando. O kit desse mecha aqui é bem lutador mesmo. Eu consigo já até imaginar o combo que a gente vai dar com esse mecha aqui. Mais ou menos. A gente vai vir pulando em cima do cara. Usando isso aqui. Cadê? Vai vir dando o pulão dele, assim. Enquanto isso, a arma primária já tá no esquema pra dar o... Caraca! A lançada. Você joga o shield no chão. Tipo assim, ó. Cadê? Cadê? Você joga o shield aqui no chão. E no shield no chão, você meio que vai montar uma área de x1. Porque ninguém que tá do lado de fora vai poder interferir. Então vai ficar tipo assim, um x1. É, aparentemente vai ser um mecha de x1. Porque esse shield dele serve meio que pra isolar você e o inimigo do resto da luta. Tá ligado? Vai ser um mecha de x1. E você vai conseguir chegar no gap close do cara. E conseguir maximizar o dano. A arma primária dando esses choquinhos. Acredito que o combo desse mecha vai ser mais ou menos assim. Eu acredito muito, fielmente, que o core desse mecha vai ter algum efeito envolvendo o shield. Por exemplo, se o inimigo tentar sair do shield, ele vai tomar slow. Tá ligado? Tipo assim, ah, o mecha tá dentro do shield. Se ele tentar entrar ou sair do shield, ele vai tomar redução de velocidade. Tá ligado? Acredito muito que seja isso. Ou que quando esse mecha estiver dentro do shield, ele vai ter recuperação de vida. Vai ter recuperação de shield mais rápido. Não sei. Ou ele vai dar mais dano também, né? Enquanto você tiver um shield, vai dar mais dano. Ou receber menos dano. Mas acredito que os cores dele vão seguir mais ou menos essa linha. Então eu tô animado pra esse mecha. Eu só acho que ele vai ficar um pouco confuso em algumas questões. Sabe qual é? Pra aproveitar que eu tô aqui, vou deixar isso mais pra frente. Eu vendo o design dele, eu tava achando que ele fosse tanque. Mas agora vendo toda a mecânica dele, eu acho que ele vai ser uma espécie de Assault Brust. Sabe qual é? Acredito que ele seja tanque, não. Ele vai ser meio que Assault Brust. Mas, Brust, tipo assim, explosão de dano. Mas eu acho, eu tô achando o design dele meio confuso com as habilidades. Porque... É um mecha que vai querer tá muito pra frente. Vai querer se expor muito. Vai querer bater muito. É um mecha que parece que vai ser tanque. Mas se ele for tanque também, eu acho que ele vai ficar um pouco roubado. Tá ligado? Eu tô com um pouco de medo dele, um pouco de receio de acontecer com esse mecha. O que aconteceu com o Skyfall. O Gabriel, salve, Gabriel. Ele fez um comentário em algum vídeo meu, que eu nem lembro qual que foi. E eu fiquei meio preocupado. Eu já tava meio preocupado por não conseguir visualizar muito bem as habilidades desse mecha. Agora que ele lançou, eu consigo visualizar melhor. Mas, ainda assim, eu tô achando que pode acontecer com ele o que aconteceu com o Skyfall. Ele vai vir muito forte. Esse mecha, ele vai vir muito forte. E depois vão fazer todo um reajuste nele. Vão fazer todo um samba, ele é doido. E esse mecha vai acabar morrendo. Foi o que aconteceu com o Skyfall, né? Quando ele lançou, ele era um mecha que tancava muito. Dava muito dano. Mas, era um mecha que, embora ele fosse tanque. Ele é um mecha que você queria jogar ali na backline. Tá ligado? E eu acredito que esse mecha aqui vai acabar rolando algum tipo de inconsistências desse tipo, de certa forma. Quando ele lançar. Tá ligado? Mas, enfim. É... vamos ver. Vamos aqui pras notas de atualização. E algumas coisinhas aqui extras pra falar. Por exemplo. A Matilda, a piloto dele, já lançou. Já lançou não. Tipo assim, já foi anunciada. Eu não vou falar dela aqui. Sabe qual é? Mas eu já fiz um vídeo falando do Lancelot. Das habilidades dele. Da história dele. Então, quem quiser ver. Vou deixar aqui no cartãozinho. No final do vídeo. Vou deixar ali também pra quem quiser ver. Tá ligado? Mas a Matilda tá aqui no Facebook. Na minha página. Tire o Meg. O link vai tá aqui no comentário fixado. Então, quem quiser ver aqui. Leia a história dela. Tá tudo aqui. Traduzido. Na descrição. Quando a gente abre a imagem. Beleza? Eu achei maneiro assim. A piloto. Nada demais. Achei maneiro assim o design. Mas ao mesmo tempo. Achei nada demais. Que parece a Vita. Parece também. Acho que é piloto do Dread Wolf. Parece vários pilotos. Que já lançaram. Tá ligado? Branca. Alta. De olho azul. Loura. Em corpão assim. Tá ligado? Eu achei meio genérico. Sabe? Porque parece que eles estão só repetindo o design de vários outros pilotos que já lançaram. Tá ligado? Achei... Achei meio bananada. Aliás, não lançou ainda. Mas já foi anunciado. Matilde. Matilde? É Matilde. Piloto do Lancelot. Notas de atualização, cara. Essa nota de atualização aqui. Tá trazendo algumas novidades. Algo que eu acho que vai impactar bastante o jogo. Mas vamos lá. Vai ter aquele crossover. Nossa, eu esqueci qual é o nome. Mas acho que tá ligado geral no crossover que é. Vai lançar amanhã. Com algumas skins, né? Da Joana. Da... Caraca. Do Skylark também. Vai lançar algumas skins. Packs. E é isso. Dá demais. Mas quem quiser comprar. Gostar um cascalinho. Amanhã vai ter as skins desse crossover rolando. O Lancelot vai lançar amanhã também. Pra quem tá logando todo dia no jogo. Já deve ter pego os cupons. Pra comprar ele com cristal. Ou coisinhas, né? De evento que vai droppando. Vai ter um novo sistema de patch. Isso aqui que eu achei legal. E ao mesmo tempo eu estou com medo. Disso aqui. Que vai ter um novo sistema de patch. Agora a gente vai poder habilitar patch. Pra ficar com a gente. Tanto no lobby. Quanto em partidas. Aparentemente isso vai estar... A gente vai poder usar os patch em todas as partidas. Isso pra mim é... Me preocupa muito. Mas já já eu falo por quê. Aqui tá falando que os patch. Eles não fazem nenhum efeito em batalhas pvp. E também não vão garantir nenhum tipo de adicional de buff. Ou status. Nem nada. Mas aparentemente os patch vão ter ação. Então tipo assim. As ações dos patch vão ser ação só de tipo assim. Emoji. Eles só vão dançar. Eles vão lançar skin. Eles vão fazer grafite. É só cosmético. Ou eles vão ter tipo ação de... Pegar baú. De... De... Sei lá. Tipo é. De pegar baú. Tá ligado? Ou de usar um item pra você. Tipo assim. Enquanto você tá dando tiro. O patch tá usando o item pra te curar. E tudo isso. Embora pode parecer bananada. Vai mudar muito o método do jogo. Se eles tiverem ações assim. Vai mudar o método do jogo. Aqui fala que eles vão ter ações. Mas não fala exatamente as ações que eles vão... Vai ter. Vai ser só dancinha. O que que vai ser. Se for alguma ação que vai interferir no jogo. De alguma forma. Seja lá. O que que for. Mesmo que não seja buff. Ou algum efeito especial. Vai mudar muito. Como a gente joga. O jogo. Tá ligado? E aparentemente aqui. A gente vai poder pegar esses pets. Num evento aí limitado. Que vai rolar. Mas provavelmente. Eu acho. Que a gente vai poder pegar. Ou gastando cristal. Ou farmando. Dentro do jogo mesmo. Sabe o que é? Então. É isso. Lancelot de novo. Vai ter aqui. Um treinamento especial. Do Lancelot. Que vai ser o evento do Mecha. Quando ele lançar. Que a gente vai ganhar alguns packs. Para dropar. E esses packs. Do evento do Lancelot. Tem chance. De dropar. O evento novo. Ganhar um cartão. Do novo Mecha. Tá ligado? Pegar ele de graça aí. Fazendo esse evento. Cara. Isso aí deve ser chance. De sei lá. 1%. Ou menos. Para conseguir. Sabe qual é? Enfim. É isso. O resto daqui. Eventos. É tipo. Login diário. Fazer. De acumular ponto. E parará. Parará. A gente vai ter um evento. De ganhar. De dropar bonecas. Que a gente vai encontrar. Tanto no Battle Royale. Quanto ganhando partidas. De Team Deathmatch. É encontrando bonecas. De Sakuraco. Não sei o que é isso. Mas deve ser desse crossover. A gente vai conseguir ganhar pontos. Para trocar por emojis exclusivos. E presentes exclusivos. Então dentro dessas partidas. De Battle Royale. Ou Team Deathmatch. A gente vai ter chance de pegar. E encontrar. Essas bonecas. Para farmar coisinhas. Agora os buffs e nerfs. Da semana. Foi só 3. Mas. Acho que. Os 3. Buffs e nerfs. Vão impactar. Bastante. No jogo. O primeiro é do Deathkno. Deathknow. É um mecha que. Está sendo nerfado. Consecutivamente. Várias vezes. Acho que agora sim. Ele vai sair da minha tira S-. Deve ir para a mais. Que agora. A cura que ele causa. No Core 1. Diminuiu. De 30%. Para 20%. Então o mecha. Ele vai estar. Se curando menos. Com Core 1. E. Aquele módulo dele. De defesa. Ele. Recupera um pouco. Do shield. Quando acerta a arma secundária. Também diminuiu. Estava de 60. 60. 60 pontos de shield. No nível máximo. Agora só 50. No nível máximo. Ele vai estar curando menos. E esse módulo aqui. Vai estar dando menos shield. Para ele. Está ligado. Aí você se pergunta. Shiro. Você vai mudar. A build dele. Por causa disso. Coisa do tipo. Cara. Não. Eu acho que as builds. Que eu criei. Não vão mudar muito. Está ligado. Aliás. Não vão mudar. Não vão mudar. Por esses buffs. Aliás. Ô caralho. As builds de techs. Que eu fiz para o death. Não vão mudar. Por causa desses nerfs. Que ele tomou. Está ligado. Não vai. Não vai. A build vai continuar a mesma. O pulsar foi mais buffado. Naquele módulo dele. É. Encanto e recharge. Está ligado. Que aumenta. Vamos dizer assim. Os buffs. Do modo canhão dele. Agora vai estar pegando. Num raio maior. E vai aumentar também. O reload. Do canhão. A gente vai estar conseguindo. Dar tiro mais rápido. Com o canhão. E vai pegar numa área maior. Está ligado. Um pouquinho maior. Mas cara. É maior. Eu não entendi esse buff no pulsar. É um meca que já está muito forte. Esse buff aqui. Porra. É ridículo. Sem sentido nenhum. E outro buff que ele tomou. Foi naquele módulo de precisão dele. Da arma primária. Do tirinho normal. E aquele tiro. Ele espalha bastante. E agora com esse módulo. Ele só vai. Aumentou. De 40%. De aumento de precisão. Para 45% de aumento. De precisão. O Dread Wolf. Também foi nerfado. Aquele dash. Que ele dá. O modo de defesa. Que ele dá o dash. E aumenta. Ele ganha shield. Antes era 100 de shield. Que ele ganhava. Agora ele só ganha 80. E o shock interface. Interference. Que quando ele acertava. A arma secundária. Você dava um slow no inimigo. De 16%. Agora você causa um slow. Só de 14%. Então. Basicamente. O death. E o dread. Foram nerfados. E o pulsar. Foi bufado. Sem nem. Razão nenhuma. E é isso. E a última coisa. Aqui para falar. Cara. É que tipo assim. O meca novo. É o que eu sempre costumo falar. Tá ligado? Tipo assim. Cara. Não compra o meca agora. Não sei. É real. Não compra. Só se você tiver com muito dinheiro sobrando. E não vai fazer diferença. Aí você compra. Mas não compra o meca novo. Agora. Testa ele. No treinamento. Antes. Espero lançar o vídeo dele. Uma análise minha. De como jogar. Seja lá o que for. Algum vídeo. Meu meio que dando veredito. Com esse meca. E depois você vai. E compra de fato. Por que que eu estou falando isso? Primeiro. Que eu acho que esse meca. Vai vir bugado. Eu sinceramente. Estou achando que esse meca. Vai vir bugado. Vai vir com algum bug aí. E nem é só por isso. Primeiro. Que eu sempre costumo falar. De qualquer meca. Que vai lançar. Tipo. Ah. Não compra agora. Mas é real. Estou achando que esse meca aqui. Vai sofrer um efeito. Skyfall. Provavelmente ele não vai sofrer esse efeito agora. Tá ligado? Mas eu acredito muito. Que futuramente ele vai receber. Mas aí eu quero que ele lance. Assim. De fato. Pra testar e ver e tirar minha própria conclusão. Mas é tipo assim. Meio que cartão vermelho pra esse meca. De cara. Efeito Skyfall. Alerta Skyfall. Pode acontecer. A mesma coisa que aconteceu com Skyfall. Acontecer com esse meca. A questão meio que do design. Não ser muito condizente. Com o que o meca faz. Aí eles vão querer bufar e nerfar o meca. E vai fazer um samba do crioulo doido. E o meca vai sofrer nerf nerf nerf. Vai ficar descanteio. O que aconteceu com Skyfall. Eu acho que. Bem capaz disso acontecer com esse meca. Aqui. Tá ligado? Mas assim. Essa teoria é minha. Não vai dar certo. Enfim. Beijos. Cuidem. Até. Vejam o vídeo. Da história desse meca. Vai ficar aqui no cartão. Junto com o vídeo. Do Dreadwolf. Do Dreadwolf não. Do Death. As texas e tudo mais. Enfim. Beijos.